Olha aí galera, tamanho dessa caranguejeira aqui gente, olha Tá vendo aqui galera, vem aqui ajeitar um galieirozinho aqui ó, botar uns pauzinhos desses aqui em cima ali das telhas pra não voar E olha só o que eu encontrei aqui depois da chuvada de ontem gente, olha só esse bicho aqui gente, olha essa caranguejeira gente Que bicha cabeluda, vem melhada, então vamos soltar ela pra curar a gente lá, tirar aqui de pertinho de casa aqui ó E vou soltar ela pra ali, soltar ela pra ali galera, olha, soltar ela pra ali, ela tava aqui pertinho, a menina com medo né Pra ela seguir o seu rumo né, não vou matar a bichinha não né, deixa ela aí, seguir esse rumo que isso é sinal bom, sinal de inverno né pessoal Deixa ela seguir o seu rumo, olha só, olha aí, olha aí gente, olha a bichona, tá vendo galera Olha ela andando aí galera, olha, deixa ela junto, ela não faz mal a você se você não atacar ela ou não imprensar ela né Aqui ela tá quietinha, vou botar ela aqui ó, tá vendo pessoal, olha aí, tá vendo ó, bem quietinha na dela Aqui ela tá brava, olha aí E olha aí E olha aí Obrigado.